Tava pensando aqui, imagina o Zetei e o Titã entrando na Centauro no mesmo dia Daria de chamar de Swing? Daria Daria O Yeti e o Titã na mesma Centauro, a gente pode estar chamando de Swing Um come tênis e o outro come botinha? Aparece o Tênis, tem sim, mas eu tirei o Tênis Fai tomando o cu, moleque